o pessoal antes de continuar o vídeo já se inscreve no meu canal que meu canal acabou de chegar a 10 mil inscritos minha meta agora chegar a 15 beleza então se inscreve aí deixa o like e assiste até o final valeu e aí pessoal beleza eu sou o Guilherme hoje me trazer mais um tutorial de kpop dessa vez é fake love do BTS eu vou fazer desse modo aqui na frente do espelho porque tem algumas pessoas que pediram igual da música not today que eu ensinei desse jeito tá então se você gostar deixe seu like aí comenta do que achou vamos lá eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo porque eu estou sem tempo para nada eu tô sem os equipamentos corretos para fazer o vídeo né não consegui arrumar o microfone ainda câmera emprestada então fica nessa correria vou estar gravando com meu fone de ouvido celular e a câmera também tenta instalar um microfone aqui então se o áudio estiver ruim aumenta o volume aí preste bem atenção nos passos beleza por favor eu peço que vocês assistam o cover primeiro para vocês saberem de onde eu vou ensinar o tutorial eu não vou ensinar a música completa porque eu não tenho tempo então vou ensinar o refrão que é praticamente quase a metade da música até o final então tá vamos lá então a parte do dino que começa fake love fake love fake love é assim perna direita para trás perna esquerda na frente tá separa as pernas mão direita mão esquerda sobe o rosto na frente e para as pernas mão direita a mão esquerda sobe a mão esquerda sobe o rosto e volta aqui né fake love fake love fake love parou parou aqui perna esquerda só um passinho para frente tá aqui ó esquerda sobe com a direita lá na frente e volta assim e volta perna direita subiu desceu quando você descer sua perna os seus dois braços vão junto junto tá então vai ser assim não é o mesmo tempo é a primeira perna depois sobe os braços e desce tá vendo ó é como se a sua perna levasse o restante do corpo então tá aqui ó dá um passo com a esquerda direita e depois com a outra perna e aí a pode levantar os braços lá em cima ó de frente ó e desse jeito ó desse lado e desse lado pode levar um pulso mesmo a perna ó chutou levou o corpo tá se der na hora que você for parar o braço faz esse movimento assim ó pra dar aquele efeito de de travar ó pegou ó travou beleza então vamos lá perna esquerda um passinho perna direita chuta parou trocou lado tá quando tiver aqui ó dá dois passos pra trás terminou aqui vai fazer direita esquerda é só dois passos o terceiro é a mesma perna que tiver na frente ela permanece terminou aqui vai fazer um dois três tá de novo direita esquerda a perna direita vai pra trás mão direita segura na parte de baixo perna esquerda mão esquerda tá esse movimento circular de baixo pra cima e fecha no peito daqui ó abre de novo tá vendo ó tá aqui fechou abriu de novo tá aqui vai fazer isso ó desceu subiu cabeça tá vai ser um dois três tum tum de novo perna direita mão esquerda pum um dois parou então vamos lá finalizando aqui ó vai dar de novo dois passos pra trás um dois primeiro a direita depois a esquerda quando a direita for pra trás você faz esse movimento com o braço ó com o corpo e aponta pra frente tá de novo tá aqui vai fazer um dois três no terceiro passo é abrir as pernas e apontar pra frente do início cinco seis sete oito bom finalizando aqui você vai jogar e voltar vai ser um dois três quatro que é a hora que o Jungkook ele levanta e começa a fazer de novo o refrão então tá aqui um dois apontou jogou abaixa levanta o meu tutorial não é pra ensinar o passo de cada um porque se eu for ensinar o passo de cada um isso daqui vai ter uma hora de vídeo então eu tô ensinando mais ou menos do jeito que eu faço o cover é o jeito que eu visualizo os caras dançando e eu sempre vou naquele que tá no meio tá então tá aqui um dois três jogou abaixa levanta aí começa então começa um um dois três quatro aí daqui repete tudo de novo tá então vamos lá primeiro você vai dar o passo com sua perna esquerda um tá vendo ó perna esquerda braço direito vai dar o primeiro passo um enquanto você estiver dando a transição da perna direita o seu braço direito vai subindo dando a volta na cabeça e vai fazendo isso ó acompanhando com o corpo até a hora de levantar a camiseta então tá aqui ó levanta tá de novo cinco seis sete oito tá quantos passos são um dois três quatro é no quarto passo que vai levantar a camiseta então aqui não tem como se perder é só contar um dois três quatro levantou quando você estiver aqui em cima com a camiseta você coloca a sua perna esquerda na frente e dá um pulo junto com a mão ó tá ó um dois três quatro pulou e a hora que você for colocar o pé no chão já coloca ele atrás ó pulou aqui coloca pra trás tá bom ó aí repete de novo ó um dois abriu um dois três pum pum parou parou aqui um dois três jogou repete de novo repete de novo é muito fácil não tem como errar isso tá do início pá pá um dois três um dois um dois três jogou um dois três quatro pulou um dois três abriu abriu um dois tá aí de novo um dois três jogou e volta então agora a gente vem pra parte do refrão tá ó ó fake love pum pum pra você conseguir executar bem os passos tem que escutar muito a música porque nela tem alguns toques que você pega pra você saber a hora que você vira a hora que levanta a hora que joga então vamos lá no refrão vai fake love pum pum tá vendo esse tum tum você tem que fazer um movimento com o corpo como se você estivesse tremendo tá ó fake love pum pum aí troca fake love pum pum fake love pum pum essa parte praticamente livre mas eu vou fazer igualzinho que eu fiz no meu vídeo dançando ó lado direito fake love pum pum aí gira fake love pum pum de novo pra frente fake love pum 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 aí soa viu faz três vezes aí sobe com o corpo e faz isso agora pra finalizar você vai fazer esse movimento com o corpo terminando aqui ó fake love fake love pum 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 aí vai ó braço direito um dois três ó um dois três subiu desceu subiu a hora que você subir você volta bem devagar tá bom? então vamos lá direito esquerdo subiu repete de novo um um dois três quatro cinco jogou pro lado direito de novo cinco seis sete oito um dois três um dois três quatro cinco seis vamos lá vou fazer aqui vocês repetem aí um dois três de novo agora embaixo um dois quando você subir na segunda vez vai colocar uma mão na cabeça trocou o lado de novo depois na boca aí finaliza assim cinco seis sete oito um um dois três finaliza terminando aqui gira e cai no chão de joelhos devagar agora com a música e cai no chão de joelhos e cai no chão de joelhos então eu pego as melhores partes da coreografia o refrão praticamente e ensino aqui pra vocês aí o resto é só assistir bastante o vídeo deles coloca no modo espelho que ao contrário vai saindo bastante mas espero ter ajudado vocês muito aqui tá falou e tchau tchau